O governador de Pernambuco, presidente nacional do PSB, ensaia uma candidatura a presidente da República em 2014. Agora me responda, qual é a relação desse ensaio de Eduardo Campos com a política local, com a política potiguar? Toda a relação. O PSB hoje é aliado do PT, no Rio Grande do Norte. O PSB de Vilma de Faria está muito próximo ao PT de Fátima Bezerra. Vilma de Faria querendo ser candidata a deputada federal. Fátima Bezerra sonhando com a disputa ao Senado Federal. Hoje as duas estão próximas e eu diria que ensaiam uma aliança para 2014. A aliança que poderá naufragar não pela falta de desejo de uma das duas, mas por um plano nacional do PSB. Eduardo Campos, mantendo sua candidatura a presidente da República, acaba, naufraga com qualquer aliança PT-PSB. E aí, meus amigos? E aí que nesse caso, Fátima Bezerra, deputada federal, candidata ao Senado, terá que buscar outro bloco para compor uma majoritária. Vilma de Faria, candidata a deputada federal, hoje vice-prefeita de Natal, presidente estadual do PSB, terá que fazer uma rearrumação, uma nova articulação para encaixar o seu PSB dentro de uma nova realidade, longe do PT e tentando priorizar o projeto dela, de Vilma de Faria, de ser candidata a deputada federal. O bloco político no Rio Grande do Norte acompanha com muita atenção esse ensaio de Eduardo Campos para ser candidato a presidente da República. Esse desejo de Campos se mantendo muda completamente o cenário local, o cenário da política local do Rio Grande do Norte e as articulações que, neste momento, são ensaiadas com foco em 2014.